Um projeto do Ministério da Justiça, em parceria com a Organização das Nações Unidas, vai ajudar no acolhimento e integração de refugiados haitianos que chegam diariamente ao Brasil. Para fugir da crise humanitária que assola o Haiti, milhões de pessoas têm sido forçadas a se deslocar para outros países. Só no Brasil estima-se que hoje cerca de 161 mil haitianos vivam em território brasileiro. E é justamente para ajudar essa população que o governo lançou o programa Português como Língua de Acolhimento. O objetivo é usar a língua portuguesa como ferramenta de transformação e acesso a políticas públicas. A gente tem que mudar o nosso pensamento, a gente tem que mudar o paradigma e fala, mas não só o paradigma, a nossa forma de pensar, a nossa forma de escrever e a nossa forma de falar. O novo projeto faz parte do Plano de Ação para o Fortalecimento da Proteção e Integração Local da População Haitiana no Brasil, lançado no último dia 20, o Dia Mundial do Refugiado. Nesta primeira etapa, cerca de 20 haitianos serão capacitados para ensinar a língua portuguesa para novos imigrantes. Um grupo de pessoas haitianas que tem já um domínio do idioma português, que vão ser treinadas para se tornarem multiplicadores em português como língua de acolhimento, que é um método especialmente criado e desenvolvido para essa população de interesse. A iniciativa é apoiada pelo Autocomissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, por meio de ajuda de custo aos instrutores haitianos. A gente sabe, entende que o português é uma das principais necessidades para que a integração local e também a inclusão socioeconômica de pessoas refugiadas e imigrantes aconteça. Os haitianos entram no Brasil com autorização de residência por acolhida humanitária, o que dá a eles o direito de permanecer por pelo menos dois anos no país. Depois disso, podem converter a autorização para outra de tempo indeterminado, desde que comprovem meios de vida no Brasil. De acordo com a presidente do Conário, o órgão vem trabalhando para garantir acesso humanitário, segurança e integração socioeconômica para aqueles que buscam proteção internacional no Brasil. Pensar como aprimorar as políticas de refúgio com enfoque em uma população que é duplamente discriminada quando chega em território brasileiro e tem mais barreiras de conseguir avançar na integração local, na integração socioeconômica.